De Mário Zambujol, um pequeno excerto de Rodopio, o pecado da inveja. Esmeraldino anda às voltas pela cidade em debate com a sua própria consciência. Os piores sentimentos rodopiam na sua cabeça e em todos se considera culpado das maiores fraquezas da condição humana. Simples coincidência? A vida é fértil de coincidências. À esquina do Rocio, Praça Central de Lisboa, com a Rua do Ouro, como no passado, circulam pessoas diferentes, pois não existem duas pessoas absolutamente iguais. Ele, Esmeraldino, encontra-se frente ao seu amigo, companheiro de juventude, o Aguinaldo. És tu, Aguinaldo? Eu mesmo. E que prazer em ver-te, Esmeraldino. Para mim, chegou o momento. Momento de quê? Aguinaldo, Aguinaldo, não suporto mais o peso da minha consciência. Quero voltar a ser perfeito. E, para tanto, tenho de confessar, antes dos outros, um pecado que me envergonha. E que raio de pecado é esse, Esmeraldino? O pior de todos. A inveja. Olha, olha, pode-se ter alguma inveja de um tipo com dois metros de altura, por seres baixinho. Mas não é grave. Não é isso, Aguinaldo. Vê se entendes. Tenho uma terrível inveja de ti. De mim? Mas que tenho eu que possa invejar? A Diolinda Narcisa? Ora, e essa? Nem sabia que vocês se conheciam. E, no entanto, a Diolinda Narcisa e eu passámos três anos apaixonadíssimos, sem a banalidade de um encontro direto. Tudo espiritual. Via Facebook.